Olha, o nosso giro comercial dessa super quinta-feira começa aqui na Ultracell. Geoja Baltazar conosco nesse momento, preparadíssima para nos apresentar algo importante. Porque, Geoja, chegou o final de ano, alguns celulares e alguns aparelhos aí com problemas, mas a Ultracell continua no atendimento específico aqui, né? Isso mesmo, você que está precisando de assistência técnica aí para os seus celulares, computadores, você pode estar vindo até a loja, esse final de ano ainda dá tempo de fazer o seu conserto. Lembrando que aqui a gente parcela em até 12 vezes sem juros, a gente facilita aí o seu pagamento. E caso também você queira produtos aí para esse final de ano ainda tem confraternização rolando, você pode vir até aqui na nossa loja fazer suas compras. Olha, final de ano chegou, mas a equipe está todo mundo por aqui, olha, pegado no conceito de diversos aparelhos, montando, ajeitando, deixando tudo bem preparado para quem quer passar o review ainda com o aparelho em mão. E Geoja, tem aquele atendimento de ir até a pessoa ainda? Tem sim, você não pode vir até a loja, olha só, está tempo de chuva? A gente vai até você, pega o seu aparelho, o seu computador, vem até a loja, conserta e leva até você novamente. 30 e 31 de dezembro, funcionamento normal por aqui? Isso mesmo, não perca tempo e vem até a Ultracell. Próximo ao Banco do Brasil, aqui no centro da cidade, tem Ultracell. E olha, o nosso giro agora aqui no Ponto da Moda, Marcelene Borges conosco já por aqui, porque Marcelene falou de moda, o Ponto da Moda tem o melhor para passar a virada de ano, né? Sim, verdade. Olha, nós temos uma sessão de masculino, feminino, tá? Para a virada de ano, temos também uma sessão infantil, juvenil, temos também cama, mesa e banho, tudo no melhor preço, é o melhor lugar para você encontrar no precinho bem acessível para você. Marcelene, quem tem aquele espírito de querer passar a review com a roupa branca, aqui não está faltando, né? Não, não, nós estamos com o estoque bem cheio de novidades para vocês, tá? É isso aí, olha. Ela falou algo interessante, além da moda de vitita, também tem cama, mesa e banho, porque se for organizar a casa para virar o ano, quem quer fazer a casa ficar arrumadinha ali, dá de vir para o Ponto da Moda também conferir essas super promoções. Temos também um enxoval completo para o seu bebê, meninas. Então, bora para cá para o Ponto da Moda, vem conferir o que é de novidade e forma de pagamento, Marcelene. Como é que funciona aqui? Nós aceitamos o cartão de crédito seis vezes, sem juros, e também trabalhamos com a vista e aceitamos piques, tá? É isso aí, a Marcelene Bode deixou o recado dela já aqui no Ponto da Moda, e você confere nas imagens aí o que tem por aqui nesse super movimento de final de ano, porque virar o ano na moda tem que ser com o Ponto da Moda, o Ponto da Sua Elegância. Olha, o nosso giro vai fechando aqui pela Marilá, a loja do seu coração, com a Germana aqui para nos apresentar o que temos de novidade para esse final de ano, Germana. Com certeza, Matheus, estamos cheios de novidades. E você que está em casa e quer passar a virada de ano com móveis novos, venha para a loja Marilá, porque aqui tem um móvel que vai deixar a sua casa a cara da riqueza. Estamos com promoções de eletro, TV, com 20%, gente, o valor à vista, e parcelamos também o eletro até oito vezes, sem juros, com o preço da etiqueta. É isso aí. Tem mais, hein? Olha o sofazão aqui perto de você. Ela não resistiu ficar em pé, ela pediu para sentar aqui, porque o sofá está com aquele estilo e elegância que só um Réveillon merece, né, Germana? É, com certeza. Temos diversas variedades de sofá, muito bonito e com qualidade, gente, para você receber agora, na virada de ano, suas famílias, seus amigos. Bom, como eu queria dizer para vocês, eu queria até falar com vocês em pé, mas não deu, porque o sofá é tão confortável, gente, que eu tive que sentar. Nem eu resisti. Lembrando que móveis, nós estamos com 30% do valor à vista. Parcelado, Germana, parcelamos no valor da etiqueta até oito vezes, tanto móveis como eletrodomésticos também, gente. Sobre o cartão externo, sim, parcelamos no cartão externo até dez vezes, sem juros, com o valor da etiqueta, Matheus. É isso aí, olha, a loja Amarilá, a loja do seu coração, não tem hora para fechar nesses próximos dias, não. Tem entrega imediata para você, então corre para cá, aproveite, porque já estamos esperando na Amarilá, nesse clima, olha, de Réveillon, fogos chegando e só na Amarilá tem novidade que não acaba mais. Com certeza, Matheus, muitas novidades, estamos aqui prontas para atender vocês com o maior prazer, porque aqui na Amarilá o cliente vale muito e quero desejar a todos os nossos colaboradores um feliz ano novo e, claro, né, gente, muita saúde e dinheiro no bolso para vir caixar aqui com a gente. Amarilá, 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 amarilá.